Música Em boças mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Em boças mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Seja uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Sim, sua esposa, minha rocha e fortaleza Por vossa honra orientai-me, conduzi-me Em boças mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Em boças mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Porque vós me salvareis, odeio fiel Quanto a mim é o Senhor que me confio Vosso amor me faz saltar de alegria Em boças mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Mostrai serena vossa paz e ao vosso servo E salvai-me pela vossa compaixão Da proteção de vossa paz e aos defendeis Bem longe das intrigas dos mortais Em boças mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Em boças mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Em boças mãos, Senhor, entrego o meu Espírito